Bom dia, galera! Ótimo dia pra vocês, ótima segunda-feira. Segunda-feira é o primeiro dia da semana, a oportunidade de começar ou recomeçar. Dia de começar e não de reclamar, certo? Você está no canal, hoje nós vamos ter o vídeo de Empresários e Vendedores 365. Hoje eu quero falar sobre seu trabalho e seus amigos, certo? Porque tem todos nós, tem alguma coisa que a gente faz pra poder conseguir nossa grana, né? Nos manter durante a nossa vida, nosso mês, etc e tal, enfim. E tem pessoas que aproximam de você, falando que é seu amigo, querendo o seu serviço, de graça, usaram aquela desculpa de amizade. Porque eu penso o seguinte, se é seu amigo, seja na empresa, na escola, no trabalho, onde você estiver, ele tem que pagar com as coisas que você faz, porque é sua renda você se mantendo aquilo. E hoje, gente, eu falo, eu tiro por, eu gosto de fazer as coisas e ter aquelas experiências e trazer aqui pras pessoas aqui no canal. Tem pessoas que aproximam de você, que é aquelas coisas que você faz de graça e quando você não faz, ele acaba se afastando. Ou seja, não é uma amiga, é estratégia de negócio e conseguir coisa fácil. Então, é bom você que trabalha, todas as coisas que você faz, você tem que pôr um valor, independente de ser seu amigo. Vai afastar muita gente de você, já vai dar o visão, mas pelo menos as pessoas que ficar com você, que realmente são seus amigos e estão ali pra te ajudar, viu, gente? Porque a vida é assim, seja não tomar cuidado com certas coisas. E digo mais, às vezes as pessoas que são seus amigos, que aproximam de você ali e tal, pra poder conseguir favores e benefícios, né? Ou seja, segundo as intenções, aquelas mesmas coisas que você faz pra eles, grátis, não cobra nada, ele paga três, quatro vezes mais pra pessoas de força. Então, meu valor hoje, eu vou até falar, não sei mais breve, eu trabalho com formulação de adultos. E quando a pessoa me chama pra ir na casa dele e explicar, eu tenho um valor X que eu cobro. E quando eu vejo que a pessoa não vai pagar, eu vou jogar real pra vocês, eu levo na conversa, eu vou marcar um dia, e eu não vou, cara, eu não vou porque assim, quando você faz suas coisas de graça, você tem amigo pra caramba, tipo, é igual se você tivesse com o braço inchado, você sabe que seu braço não é aquele tamanho até inchado, depois que volta normal, você vê que ali é a realidade, e as amizades é assim. Aí você faz as coisas de graça, ah, nossa senhora, é amigo pra todo campo. Mas quando você começa a pôr valor, muitos vão se afastar, e você vai ver quem são seus amigos de verdade. E quando eu tô falando isso aqui, já não é questão de não fazer as coisas com os outros, não. Tem pessoas, parentes entre parentes, que não tem condição de pagar. Aí eu faço, não cobra, você vê que a pessoa não tem condição de pagar, você vai, e faz, mas tem gente que tem condição, quando paga, quer pagar pelas metálogas ou não quer pagar. Então, se é seu amigo, você tem que pagar, se ele mantém o serviço dele, né? E quando você for ajudá-lo, por exemplo, o cara começou a empresa hoje, ou essa semana, tá vendendo um lanche, exemplo, vai comprar dele. Porque às vezes a gente quer ajudar os outros, falar, ah, ajuda, 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 mas a gente vai sempre no lugar que já tá, já tá bem adiantado. Então, ajuda tem que ser nos começos, não depois que já tá de boa, né, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se você puder deixar o comentário, eu vou ficar muito feliz, deixar o like também, que isso que deixa a gente ativado. Espero que tenha ajudado você em alguma coisa que você faz, os outros aproveitam de você, entendeu, gente? Isso acontece com quase todo mundo em qualquer área da nossa vida. E até a próxima aí. Faça o melhor dia da sua vida hoje, não deixe ninguém estragar seu dia, tá bom, gente? Deixa o like pra nós. E aí Tchau.